Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Super People nesse domingão. Meus manos, eu tô jogando bastante o jogo, eu tô curtindo bem, tô me divertindo, tô aprendendo, é um processo. Muitas das minhas tentativas de vídeo acabam não dando certo, mas tem algumas boas partidas, né? Então nesse vídeo aqui hoje, decidi separar alguns dos vídeos que não deram certo e separei algumas kills legais, algumas jogadas bacanas. Também porque dá uma rodada de armas, dá uma rodada de personagens e eu tô aprendendo bastante coisa, então pra um domingão aí pra gente pegar um resumão dos conteúdos que eu tentei gravar esses dias e não saíram, tá bom? Espero que vocês gostem, se você gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo e essa semana com certeza teremos mais Super People aqui no canal. É isso, tamo junto, um beijo e tchau. Barrinha de defesa e vou tentar pegar esse maluco aí. Eu vou rushar de 12, eu tô sem colete, mano, é uma loucura que eu tô fazendo, mas eu vou aproveitar o meu bonuzinho de defesa, vai que funciona, né? Funcionou. Beleza, a gente vai circular e agora eu tenho que ir pra 6, então já vamos puxar uma barrinha de velocidade mesmo, pra eu ir bem rápido. Cara, o único cenário agora que eu vou puxar a Gatling é se eu ver um veículo, mano. Eu sei que, pô, se a maioria de vocês tá assistindo os vídeos até pra entender os bonecos, como funciona e tudo mais. Eu mesmo tô rotacionando bastante personagem, mas, mano, tem uns bonecos que eu já manjo, tá ligado? Derrou o feio, amigão. Pior que foi, foi meio que na cagada, né? Foi meio que no bug, mas foi. Eu vou colocar a mira até pra ela. O maluco é brabo! Que isso, velho? Temos um profissional do game aqui, mano. Eu não errei esse tiro, hein, velho? Deu um capa, hein? Cara, o maluco sabe controlar o recoil como um deus, velho, que isso? Tem uma curinha aqui, talvez ele não saiba que eu tenho. Então eu vou tentar. Aí eu vou jogar essa nade que eu peguei, hein? E vou roxar ele já cá. Rapaz, esse maluco era bom, mano. Esse maluco era bem bom, velho. Ele tinha bastante noção de game, porra. Se eu pegar nível máximo ali do vermelhinho, eu tenho quase certeza que eu vou começar a deitar os caras com headshot single. Tem um cara correndo lá no meio do campo. E eu queria muito testar essa DMR à distância. Mas comprar a treta desnecessária, assim, me abre pra tomar tiro nas costas. Vamos testar só, vai. Moleque. Moleque. É isso. Deixa eu ver. Atirar com ela parada é uma boa. Nossa, mas o recorde da DM5 nem se compara. O recorde da DM... Principalmente pra trocação perta. Mano, assim... Muito forte. Muito forte. Então, eu tô muito forte. Deixa eu achar os upgrades das armas, mano. Isso é um negócio que eu ainda não aprendi muito a ver, não, tá ligado? Empunhadura, essas coisas. Mas também a gente acostuma com o tempo. Olha ali, ó. Paradinho lá, ó. Acho que é bot aquele ali, hein? É bot, é bot. Tô parado no meio do campo ali, spawnado. Olha, o disparo preciso ativa sozinho. Que tesão! Pô, eu queria a barrinha vermelha, mas tudo bem. Qualquer bônus é bônus, né, chat? O mesmo barulho de tiro. Vamos pra treta. Tem um maluco nível 17, velho. Tem um maluco nível 24, o tal do Arthur. E pelo tiro foi por aqui, mano. Bônus de sobrevivência. Eu matei um nível 20 agora. E é um nível 20, então ele tem equipamento bom, mano. Eu vou ter que ir lá pra cima. Mas ele tava olhando pra outra treta, bicho. Um likezão não te custa nada. Me ajuda muito. Vamos que vamos. Eu acho que eu consigo, se não me engano, passar por essa janelinha. Consigo. Não tem arma. Beleza. Tinha nada, né? Não vou nem me preocupar muito ordeando o loot. Tô com bônus na mira de ombro, mano. Eu tô ouvindo um passo, mano. Eu tô ouvindo um pouco, mano. Ali, vivo. Beleza. Me fudir, botão. Pensei que ia morrer, mano. Eu pensei real que eu ia morrer. Eu acho que ia morrer, mas eu não me engano. Eu acho que ia morrer. Porra jogo, porra jogo, tá me encrencando, tá me encrencando muito aqui velho, tá ali ó. Bônus de sobrevivência. Terreno, árvores adquiridos. Tá, vamos curar, pelo amor de Deus. Cara, eu não acredito que eu saia dessa treta, bicho. Cê é louco, limpamos a cidade. Que isso, mano. Boa, caralho, boa, caralho. Caixinha chegou, mano. Nossa, a caixinha aqui vai ser um game changer. Mano, eu venci essa treta aqui na pior condição possível, velho. Tá maluco, agora eu vou tá... Olha, ela fica esquivando o tempo inteiro sozinha. Que da hora, velho. Tá, que boneco legal, né. Preciso de tudo, mano. Inclusive você, equipamentinho. 1556, granada de smoke. Tamo nice demais, porra. Agora eu quero... Agora a gente vai tá nervoso demais, mano. Agora eu tô dando... Porra, porra. Caralho, mas que aperto que a gente passou nesse começo, hein, manos. Que aperto. Vamos lá terminar um lootingzinho por aqui. Moleque, eu tô aprendendo as receitas, né. As melhorias e tal, os crafting. Mas eu ainda tô apanhando um pouco dos attachments das armas, tá ligado? Eu acho que quando eu jogar em squad com os moleques vai me ajudar um pouco. Porque a gente vai começar tipo... Ah, mas tem isso, tem aquilo, não sei o que. Vai ajudar. Cara, como eu tô? Caralho, minhas duas armas tão douradas, mano. Na real, daqui a pouquinho eu vou liberar RPG também. Algiva nuclear. Estaremos prontos pro late game. Na verdade eu vou focar em looting a coisa pra melhorar a minha armadura e tal. Pegar a mochila grande também, a última mochila é muito bom. Porque o seu hitbox é bem pequenininho e a mochila é gigante. Então atrapalha muito pros caras acertarem tiro, tá ligado? Esse é o tipo de detalhe que já tá começando a rolar de pegar no jogo conforme eu tô jogando mais. Eu tô jogando bastante até. Toda hora que eu tenho meia horinha eu falo... Ah, vou jogar o minho de super people. Vocês não passam por isso? Aliás, gente, aproveitando. Vocês tão jogando super people? Queria saber, mano, se você tá assistindo porque você tá curioso pelo jogo ou porque você já joga. Ai, dropou frame bem agora, mano. Nossa, dropou muito frame, velho. É pra vocês não vai aparecer porque eu tô gravando a 60, mano. Dropou muito frame, velho. Que merda. Primeira vez que rola isso no game, mano. O PC no calor, ele deve tá como? Sofrenguinho ali? Aí ele acabou não processando uns framezinhos que ele deveria ter processado, mas tudo bem. Agora que o cara correu pro meio do mato. Opa, apareceu ali, hein? Ah, nem fudendo, mano. Nem fudendo, nem fudendo. Ah, aí eu joguei esse molotov também, hein? Com a força de mil! Com o lesminhado. O moleque quase me levou, hein, mano. Porra, mas ele tá vermelho. Ele tem algum equipamento vermelho nervoso aqui. Deixa eu ver o que que é. O capa dele é dos bão. Então, eu vou pegar, por mais que eu tenha destruído o capa dele, porque eu teria upgrade pro capa dele. Então, a gente vai já consertar o capa dele. A galera aproveita um pouquinho dessa câmera terceira pessoa e dispôr menos do seu personagem. Mas eu particularmente gosto, tá? De jogar assim. Então, uma escaragazinha aqui tá nice, hein? Deixa eu pegar a mochilinha que eu tô sem. Deixa eu pegar essa arma pra perto. Um coletinho aqui. Beleza. Vamos tomar a pirlinha verde. Vai me ajudar. Comer a barrinha de defesa. Será que eu consigo comprar umas brigas já, mano? Porque o pau tá comendo ali. Eu quero participar dessa briga. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Eu quero cair na treta, mano. Eu quero pegar umas kills. Vou entregar logo aí. Eu perco o patente e minhas partidas ficam mais fáceis. Ó o cara ali, ó. Tomou tiro pra caralho, hein, meu irmão. E não morreu, velho. Morreu. Tem bastante briga pra acontecer por aqui, hein, mano. Pô, legal. Tava com medo de ter caído num lugar pouco movimentado, mas tá legal, mano. O excellent parece maneiro. É meio que campo aberto, mas não é, né? Cara, não se luteia numa situação dessa. Esse é o papo. Dá aquela passadinha rápida. Pega um capacetinho melhor. Mais uma pelulinha vermelha. Toma a pelulinha. Tá, campadinha de buenas aqui. Bem leve. Ah, legal. Pô, eu só dropei a arma errada. Nossa, os atletas já vão pro breu, né? Ai, que ódio quando eu faço isso. Mano, eu faço isso com uma frequência tão grande. É inacreditável. Tanto de vezes que eu erro isso aqui. Cara, o tipo de momento parece que é por trás. Tô vendo ali, ó. Aquelas casinhas ali. Tá, tão por ali. Beleza Bônus por abate Não dava bem, mano Caralho, tá lá, velho Fizemos a limpa, hein Já tô com o Suprema já Quatro killzinhas early game assim, bom demais